Música Ao nome de Jesus Sinto-me honrada e feliz Não sei se o pastor Pedro e a irmã Lelanda estão mais emocionados do que eu Ou do que a família Mas estamos extremamente alegres E até antes que comecemos esta cerimônia Na parte da celebração e da palavra Eu peço a permissão do amado casal para tratá-los por Pedro e Lelanda Vai ficar menos formal e mais coloquial E assim eu sinto-me bem mais à vontade em vocês também Louvamos a Deus Amados Irmãos Amigos Familiares Diviníssimos Pastores E leais um a outro E como exemplo Firme deste fato E tão insoprismável Estão aqui diante do altar de Deus Pedro e Lelanda Que há 50 anos Que há 50 anos Tem dado mutuamente as mãos Para uma vida de entregas e retribuições E para vir em diante do Senhor nosso Deus e do seu altar Testificar Testificar Que continuam no firme propósito De uma união feliz e duradoura E sobretudo indissolúvel Para a glória de Deus Para a alegria de sua família A alegria da nossa igreja e estabilidade da sociedade E nós com muito prazer tomaremos um texto na Bíblia Sagrada Pois assim estaremos embasando mais algumas palavras de consolo, de conforto Ao nobre e querido casal Livro de Salmos O Salmo de número 128 Conhecidíssimo Salmo na Palavra de Deus Que tão bem retrata esta ocasião Salmo 128 Nos diz a Santa Palavra de Deus Bem-aventurado aquele que teme o Senhor E anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos comerás Feliz serás E tudo te irá bem Tua esposa no interior de tua casa Será como a videira frutífera Teus filhos como rebentos da oliveira A roda da tona Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor O Senhor te abençoe desde Sião Para que vejas a prosperidade Do coração Eu espero que esta palavra Não seja somente do meu coração Mas também esteja fluindo Pelo Espírito Santo do coração De todos os amados Que prezam da vossa amizade Do vosso amor Do vosso carinho Vinte e cinco anos Passam-se rapidamente As bodas de prata chegaram E já passaram Mas agora É algo mais grandioso ainda Cinquenta anos Bodas de ouro Momentos inesquecíveis Lado a lado Como diante do altar um dia Ouviste-se e solenemente Prometeste-se e juraste Na alegria Na tristeza Riqueza Pobreza Saúde Doença Qualquer circunstância Que a vida conceder Ou dela lhe privar Juntos Lado a lado Um do outro Os momentos De alegria Certamente São incontáveis Mas as lutas Os momentos Em que a perseverança Foi tão essencial O momento em que a convivência Fruto de uma união madura De um amor E vir para trabalhar E vir para trabalhar Para amar Para com alegria Ver ao seu lado A sua família Os seus amigos E ver a vida Não somente com os seus próprios olhos Com o seu coração Mas e a vida Como o Senhor Jesus Veio E assim Vive-la E hoje Vendo Pedro e Lelandar Eu vejo como que Em visão de Deus Algo tão apropriado Para vocês Vejo Pedro Como Aquela árvore Plantada Junto ao Ribeiro de Água O homem que teme o Senhor E anda nos seus caminhos É assim Ele não se assenta Na roda dos escarnecedores Nem no seu caminho Permanece Mas o seu prazer Está na lei do Senhor E ele é como Essa árvore plantada Junto ao ribeiro de águas Assim o vejo Pedro Árvore esta Que diz a palavra do Senhor No Salmo 1 Que na extração própria Dá o seu fruto Tem sido assim Na estação própria Seja a estação Em que os ventos Sopram fortes Seja aquela estação Em que o ânimo Arrefece Mas Na estação própria Dá o fruto Necessário Muitas vezes O fruto da compreensão Da sinceridade Do amor Aquele fruto Que representa Tão bem O apóstolo Paulo Quando nos fala Dos frutos do Espírito E diz a palavra do Senhor Que esta árvore Plantada junto ao ribeiro A este ribeiro Que não é outro Senão O ribeiro do amor de Deus Porque todos nós entendemos Muito mais vós Com a experiência Que Deus nos tem dado Que é junto a fonte Do amor de Deus Que o amor romântico O amor de um homem E de uma mulher Tem base Encontra bases seguras Para sobreviver Para crescer Para amadurecer E para durar O apóstolo Paulo Chega Não ao cúmulo Mas Ao ponto culminante De uma expressão Inspirada a dizer O amor Nunca falha E se o homem Está plantado Junto ao ribeiro Da fonte Do amor De Deus O amor Inesgotável De Deus Certamente O amor Nunca vai falhar E quando nós Vemos hoje Um homem E uma mulher De mãos dadas Sorriso nos lábios Corações Unidos Talvez um pouco Apertados Revivendo as lembranças De 50 anos Atrás Eles podem sentir Aquele mesmo Raio Aquele mesmo Vigor Aquela mesma Torrente do amor De Deus Que inundou Seus corações Que deu sustentação E base Para vos trazer Até aqui hoje Ainda Correndo Uma fonte Inesgotável E é junto a esta fonte Do amor de Deus Que o amor humano Sobrevive Dela se alimenta Por isso que na estação própria Dá os frutos Por isso Custe que as folhas Não caem E tudo Quanto fizer Diz a Bíblia Prosperará É assim que eu vejo hoje Pastor Pedro É assim que eu vejo hoje Este homem Diante do Senhor Pois somos testemunha Que as bênçãos de Deus Têm lhe alcançado Tem sido alvo Da bênção de Deus Pois diz a palavra do Senhor Que Bem-aventurado É o homem Que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Se esta visão de Deus Era Para o pastor Pedro Agora nesse instante Tão solene A visão de Deus Para a irmã Leilanda É a do Salmo 128 A mulher Como a videira Frutífera No interior Da sua casa Só testemunha A isso Deixa eu ver A videira Frutífera Aquela videira Que sem os seus frutos Ela não teria A finalidade concreta Mas no interior da casa No recesso do lar Na vida comum do casal Quando nós compreendemos Quando cada mulher Cristã madura Compreende o seu papel Que é uma videira Frutífera Nesta casa A calor Porque o vinho Produz isto É símbolo De unção É símbolo De vida De calor De consolo De conforto De alegria E a companheira Amada A ajudadora Ao lado Do esposo E feliz É o homem Feliz Tem sido Pedro Por encontrar Leilanda Não somente Alguém Que é de completor Mas alguém Que é parte Sua Oso Dos seus ossos Carne A mesma carne E esta videira No interior da casa Todos nós somos testemunhas Vez após vez Encontramos este casal De mãos dadas Ou separadamente Mas A mesma alegria O mesmo sorriso A mesma disposição Isso não quer dizer Que eles não tenham Enfrentado tantas lutas Sabemos Um pouquinho Da trajetória Deles E como Começaram No interlan Cearense As agruras E as dificuldades Que enfrentaram No amor E na propagação Da obra do Senhor Mas tudo isso Só lhe serviu De ânimo De vigor De experiência De mais graça Para hoje Poder celebrar E eu me alegro Em poder Vê-los assim Pedro Junto ao ribeiro De água Junto a fonte Do amor De Deus E é nesta fonte E que também A videira Se alimenta Porque sem esta água Ela não produzirá Seus frutos O apóstolo Paulo Foi muito feliz Quando nos fala Em Colossenses Nos fala em Colossenses Que o amor É o vínculo Da perfeição Por isso Eu costumo entender Que não basta Ser feliz É preciso Amar Pedro casou Com Lelanda Não para ser feliz Mas Para fazê-la feliz Lelanda casou Com Pedro Não para ser feliz Individualmente Mas para fazer Pedro feliz E ambos Fizeram um ao outro Felizes Por isso Eles podem Testemunhar hoje Que há 50 anos Vivem felizes Estão plenamente realizados Em seu matrimônio Mas Ainda Estão dispostos A prosseguir A celebrar E ratificar O pacto E a aliança Que um dia fizeram Diante de voltar do Senhor E dizer Eu te amo Lelanda Eu te amo Pedro E hoje Eu casaria com você novamente Lelanda E Lelanda dirá Pedro casaria com você De novo Tava satisfação E alegria E eu vejo Nas palavras do apóstolo Paulo Hoje Nesse dia de celebração Geralmente A gente não gosta De lembrar das lutas E eu vejo Nas palavras do apóstolo Paulo Como Deus é glorioso Entregar nas mãos De um homem De uma mulher O próprio milagre Da vida De constituir Uma comunidade De amor Chamada família Tão linda Que representada Isso Alegra o coração De Deus E para vós É um motivo Grande Poderoso De realização De ver como Deus é tão bondoso O apóstolo Pedro O apóstolo Pedro Irmã Lelanda De Nas palavras Solene do apóstolo Pedro Ele diz O amor Cobre Uma multidão De pecados Uma tradução mais livre Diz assim O amor Cobre uma multidão De defeitos Quantas deficiências Pessoais Quantos Cacoetes Quantas Fraquezas Quantas Muitas vezes Foram as incertezas E as dúvidas Mas O amor De Deus Nesta fonte Da qual vocês Se abeberaram Todos esses anos Ela foi poderosa Para cobrir Tudo isto E é isto que nos alegra Saber Que é junto a esta fonte De amor Um amor Que não arde Ciúmes Que não se Soberbece Um amor Que não suspeita Mal Um amor Que não se exaspera Um amor Que tudo espera Um amor Que tudo sofre Tudo crê Diz o apóstolo Paulo E solenemente Conclui dizendo assim Um amor Que nunca falha Isto alegra Os nossos corações Se comparássemos Um poema Tão lindo Como este Do apóstolo Paulo Com tantas Maravilhas Aqui expressas Com os poemas De amor Que já ouvimos Hoje E ainda ouviremos Através dos cânticos Certamente Este sobreporejaria A todos eles Os filósofos Os poetas Também escreveram Com tanta Dignidade Com tanta Inspiração Mas nenhum Se assemelha A este Porque foi Inspirado Por Deus Shakespeare Ele diz que O amor Quando é amor De verdade Ele não se altera Quando sofre Alteração Nem se inclina Para remover O que precisa Ser removido Pelo remover Porque ele Nas suas palavras Solene Um grande Escritor E teatrólogo Ele diz que O amor Tem sempre Um alvo fixo Ele nunca se abala Ante a tempestade Também o amor Não é escravo Não é escravo Do tempo Não se altera Com dias Com meses Com horas Com semanas Com anos Assim como O vosso amor Não se alterou E ele Em suas palavras Solene Ele diz assim Embora Lábios e faces Rosadas Apareçam Dentro da encurvada Foice Que é a foice Do tempo O amor É inabalável O amor É Inabalável Por isso Diante De Deus Diante Das testemunhas Dos vossos familiares Diante de mil ministros Pelos laços Da fé Comum Que nos une Em Cristo Jesus Nosso Senhor Eu vos abençoo Com toda sorte De bênçãos Espirituais E materiais Do lar Fiel esposo E fiel esposa Até que a morte Os separe Que é na alegria Tristeza Saúde Pobreza Doenças Riqueza Não importa Qual a circunstância Que a vida concedeu Dela lhe privar Fiel esposo E fiel esposa Até que a morte Os separe Que Deus Os abençoe Que os laços Do amor divino Continuem cercando-vos Bem como Toda a vossa família E que as bênçãos Do nosso Pai Celestial Estejam sempre presentes No vosso convívio Nos vossos corações Vos aquecendo Com o amor divino Com o amor romântico Para que assim Vocês sejam Uma bênção Para a vossa família Para a nossa igreja E diante Do nosso Pai Celestial Alcance A vida eterna Deus os abençoe Amém Louvado seja o nome Do Senhor Enquanto Degustamos Digerimos Estas maravilhosas Palavras Vamos convidar Mais uma vez José Nias e Dina Leia Para louvarem ao Senhor Em seguida O pastor José Nias e Dina Leia E assumirá o microfone Para fazer a parte Que ele compete Que é Exatamente Passar as alianças Dina Leia E José Nias Poder Ver o pastor Pedro E a irmã Lelanda Pessoas Tão amadas Não mais a irmã Lelanda Por ser Até uma conselheira minha Por ter me dado Já palavras De refrigério Mas quem der a nós Jovens Possamos alcançar A graça E chegarmos A completar Cinquenta anos De matrimônio Neles Nos inspiramos Nós jovens Para alcançarmos A bênção de Deus Esse é o nosso objetivo Que Deus abençoe Pastor Pedro E a irmã Lelanda Deus que guiou Seu caminho Continue guiando Até juntar-se com o meu E guardou a tua vida Separando-a para mim E hoje aqui estamos Na presença do Senhor Celebrando a união Do nosso amor Para onde eu for Tu irás Onde eu repousar Tu repousarás O meu Deus Será o teu Deus Meu caminho O teu será Nesse dia De alegria Eu te dou Meu coração E repouso Nos meus sonhos Em tuas mãos Até que a morte Nos separe Junto a ti Eu estou Pois eu sei E as muitas águas Não nos podem separar Firmaremos Nossas vidas Sobre a rocha Do Senhor Que fará Perfeita O meu amor Nos fará Para onde tu fores Irei Onde tu repousarás Repousarei O teu Deus Será o meu Deus Teu caminho O meu será Nesse dia De alegria Eu te dou Eu te dou Meu coração E repouso Nos meus sonhos Em tuas mãos E repouso Nos meus sonhos Em tuas mãos E repouso E repouso Nos meus sonhos Em tuas mãos No dicionário da língua portuguesa Há muitos sinônimos Mas Em síntese Resumo Aliança Significa Aconto fechado Entre duas pessoas Ó Muito sinônimo Mas aqui Em resumo Aliança Aconto fechado Entre duas Pessoas Dois povos A Bíblia Está repleta De Pactos Alianças E eu Anotei aqui Algo importante Aliança Entre Deus E Adão Aliança De Multiplicação Gênesis 1 e 28 Aliança Entre Deus E Noé Aliança Familiar Gênesis 7 e 1 Aliança Entre Deus E Abraão Aliança De Amizade Gênesis 17 e 10 Aliança Entre Abraão E Abimeleque Aliança De Paz Gênesis 21 e 27 Aliança Entre Labão E Jacó Aliança De Reconciliação Gênesis 31 e 44 Aliança Entre Deus E Moisés Aliança De Sangue Gênesis 4 e 20 Digo Gênesis 4 e 20 Aliança Entre Israel E Gideão Aliança De Proteção Josué 9 e 6 Aliança Entre Davi E Jonatas Amigos Aliançados 1 Samuel 18 e 3 Aliança Entre Acabe E Ben Haddad Aliança De Restituição 1º Reis 20 e 10 e 34 Aliança Entre Cristo E a Igreja Aliança De um só corpo Aliança Matrimonial Toro Só marido E mulher Pedro Cavalcante Falcão E Leilanda Marques Falcão Há 50 anos Passados No dia 18 de outubro 1953 E eu me lembro Olha na Bela Vista Ambos fizeram Diante de Deus Uma Aliança Nupcial No dia 18 de outubro Do ano de 1978 Há 25 anos De Nupcias Renovaram A mesma Aliança Glória a Deus E hoje Agora Novamente Perante O altar De Deus Dos ministros Da Igreja De Seleta Auditório Reafirmo A mesma A mesma Aliança Eu agradeço a Deus Pelos 40 anos De ministério Pastoral Com muita Sucesso E gozando Das bênçãos Do Senhor E agradeço A Deus Que tem me dado A Leilanda Há 50 anos Atrás E durante 50 anos Nós Temos vividos Juntos E unidos E Nesta Nesta Goda de Ouro É momento Para nós De alegria E de grande Recozijo Por ter Chegado Esta data Eu agradeço Eu agradeço Também Ao ministério Aos colegas Pastores Que tem Me apoiado E Prestado Consideração E Todo carinho Conceito Que goza Entre todos Eu agradeço A Deus Por isso Também agradeço Ao Senhor Deus Pela igreja Que há 40 anos Tem a honra De postoriar Esta igreja Que tem nos tratado Com tanto carinho Com tanta dedicação Com tanto amor Esta igreja Que abate Deus Nós devemos Tudo Também agradeço A Deus Querida Esposa Leilanda Por estes 50 anos Que juntos Vivemos Pelo laço Do casamento E Agradeço A Deus Pela sua dedicação A esta obra Esta nobre causa Que nós abraçamos Você com muita dedicação Com muito amor Com muito empenho E esmero Tem estado comigo Todos os momentos Todos os instantes Portanto Eu agradeço A você Por ter me suportado Esses 50 anos Com tanto carinho Com tanto amor Que você tem me dado Agradeço a Deus Que você está tão linda Como no dia Do nosso casamento Eu Tenho a honra E a alegria De recolocar No teu dedo Esta aliança Com o fim Propósito De continuar Juntinhos E unidos Até quando Meu desejo Seria Até quando Jesus voltar Eu tenho agora Uma curiosidade Para dizer a vocês Uma surpresa curiosa Esta gravatinha De laço Que eu estou usando hoje Eu usei Há 50 50 anos atrás No dia que me casei Eu tenho conservado Esta gravatinha Para usar Depois de 50 anos Amado esposo Pastor Pedro Agradeço ao Senhor Jesus Por ter Me dado Por esposo Há 50 anos Atrás Tenho Desfrutado Da tua Fidelidade Consenso De responsabilidade Carinho E dedicação A mim A nossa família E a igreja Que o Senhor Nos tem confiado E com esta aliança Declaro O desejo De continuar Juntinho A ti Até o arrebatamento Da igreja Vou colocar No seu dedo Como prova De amor E declarando Viver contigo Até Jesus voltar Glória a Deus Meus irmãos Fiquemos em pé Fizemos Juramentos E índios maravilhosos Coisas importantes E tratados Foram tudo Coisas importantes Foram tratadas Hoje Coisas importantes Mas o principal Será feito agora Quero convidar O pastor De Sobral Francisco de Silva Para vir aqui Fazer oração Todos os meus colegas Estão aqui Sabem orar Eu também sei orar Muito bem Nosso maravilhoso Deus Nosso Pai Pai de infinita Bondade Deus de misericórdia Nós estamos Neste momento A Deus Diante de ti Da que este casal Nosso amigo O nosso companheiro A luta E te louvamos Por este dia Que tu deste Aos teus servos Por esta festa Tão abençoada Se os servos se unirem Mais uma vez Geram um pato Contigo outra vez E agora Que esta união Permaneça Firme Até o dia Que tu se separar E levar para o céu Pai abençoa Todos os casais Que a benção seja Sobre nós também Que cada casal Procure Se colocar No nível da tua palavra E tu possa Ibençoar grandemente Que o vamos por tudo E já te agradecemos Para sempre Amém Amém Glória a Deus O seleto auditório Que vai parabenizar Os nossos irmãos Pedro Terceiro juramento Digo parabéns Jesus Vos abençoe Na continuação Da jornada Obrigado Para sentar-se Pedro Enquanto Nós voltamos A nos A sentar E ainda Participando Da alegria Desses momentos Tão especiais Queremos 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 Convidar As companheiras Da irmã Leland Do circo de oração O coral Raio de luz Para louvar a Deus Depois O raio de luz Louvar ao Senhor Raios de amor Ah Mas é a mesma coisa Amor é luz Luz é amor O Pachador Dett Estará encerrando A solenidade Desta noite Que se amem Para sempre Amém Senhor Tu preparaste Um para o outro E aprovaste Este grande amor Os noivos Estão contentes E te agradeço Senhor Deus De amor Senhor Abençoe Esta união Que estes Corazões Sempre Perdem Para Graças Que se amem Para sempre Amém 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 Senhor Deles paz E alegria Amém Amém Para que juntos No seu caminho Possam andar Amém Que se entendam E nada falte Em suas vidas Oh Senhor Venha Venha Os Abençoar Senhor Abençoe Esta união E se ame para sempre, amém E se ame para sempre, amém Pastor Antônio José, fazendo oração final Convidamos a todos os presentes a se colocar em pé para a oração final Vamos agradecer a Deus por esta tão linda celebração Esta celebração à vida, celebração ao amor Permita-me, pastor Pedro e irmã Lelanda Em nome do nosso amado pastor presidente Sebastião Mendes Pereira Abraçá-lo, felicitá-lo E desejar muitas bênçãos matrimoniais Muita vida, saúde e paz Em nome de todos esses amados obreiros Pastores, ministros Dos quais eu hoje, humildemente E com muito temor diante do Senhor Pude representar aqui em parte A todos vocês Vamos levantar as nossas santas mãos diante do Senhor E abençoar este casal Concluindo também esta cerimônia Pai de amor e de verdade Deus de infinita misericórdia e bondade Te agradecemos Senhor por esta noite A qual Tu tens preparado Ó Deus e com o Teu amor divino Tem inundado os nossos corações Sentimos Senhor o jorrar da Tua graça Alegrando a nossa vida e o nosso ser Senhor e nesta hora Santa de oração Em nome de Jesus E demais presentes aqui Que a Tua bênção O Senhor também recaia Sobre cada um de nós Nós Te agradecemos Por tudo Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Nosso pastor presidente Sebastião Mendes Pereira Pastor Bastos Eu acho que ele está Pesaroso Que não está aqui Conosco Com os irmãos Liderando Essa grande festa Mas ele está bem Bem Deus A olho direito Passou por três cirurgias Na verdade mexeu Mas ele está bem Bem disposto Manda a sua oração Para os irmãos Medi-oração E logo mais Vai voltar ao convívio Estamos aqui A minha pessoa Pedro E demais colegas Queremos agradecer Em nome do pastor presidente A presença De todos os irmãos Aqui da capital E também do interior A graça do Senhor E salva a Deus Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E o poder Do Espírito Santo Repose sobre vós Lelã e Pedro E Lelã e Pedro também Desde agora Para todo o sempre Digo amém E amém O Deus O Deus a que o dia Goste adorar Prazer o grande E o nosso amor E para a esperança Digo amém A pecado Carol Amém 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 Amém. 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 Amém.